Que a vossa falange de luz, todos os anjos e arcanjos me protejam e me guiem. Que o sentimento de caridade e amor tomem conta de todo o meu ser e da minha caminhada. De amarelo, azul e branco, o seu destino é ser campeão. Vila Matias, que assim seja. Vem chegando a vila que eu perdi a Deus. Rato, é, então topa, mané. Alô, Vila Matias, foi sua festa. Vem pro xerê, é a vila a cantar. Salve, seu céu, laroiê, mojo, barra, na ginga. Malandro, risca, resição, quem me protege, não dorme, não. Vem pro xerê, é a vila a cantar. Salve, seu céu, laroiê, mojo, barra, na ginga. Malandro, risca, resição, quem me protege, não dorme, não. Mas abram, abram caminhos que a fé vai me guiar. Na força, eu vou com o marê, com a cabeça pra saltar os orixás. Arruda, igne, vou me proteger. Ocuro, nobre cavaleiro, moragem pra lutar no dia a dia. Oquearou, fatura, fatura. A tocou, as folhas de oçanha me vencer. Calmo de Oxumaré, traga a riqueza e axé. Sobretoria de nanã, pra vencer. Ora, iê, iê. Ocuro, o som do cu incendeira. Manhã tem ouro, toca meu coração. Abençoando o nosso pavilhão. Olha, iê, iê. Ocuro, o som do cu incendeira. Olha, meu coração, toca meu coração. Abençoando o nosso pavilhão. Olha, é o vento que conduz meu carinha. Uh, reflete o atalanto de emoção. Ocuro, o aliciou. Justiça do rei Jornhó. Rapaz de Oxalá, na terra de lheirar. Certeza que não estamos sós. Ele é menino, moleque polião. Asso e amarelo. Asso e branco, seu destino é ser campeão. Ele é menino, moleque polião. Vem pro xerê, é a vila a cantar. Salve, seu zé, laroyê. Mojubá, na ginga. O bala do uísca é esse chão. Ele protege, não dorme, não. Vem pro xerê, é a vila a cantar. Salve, seu zé, laroyê. Mojubá, na ginga. O bala do uísca é esse chão. Quem me protege, não dorme, não. Mas só abram. Abram caminhos que dá pé a barriga. Dá força, todo o manejo. Pado a cabeça pra saltar nos orixás. Arruda, igné. Vou me proteger. Como um nobre cavaleiro. Foragem pra mudar o dia a dia. Porque a do louco, patora. Não sento os caras pura. Alô, Júlio. Alô, Júlio. Alô, Júlio. As folhas de oçã é esse chão. Vem pro xerê, é o sol que o marê. Pra carriquecer a fé. Sabedoria de nada. E agora, pra vencer. Bora, rei, rei. Ojo, o sol do mundo incendeia. Vai adiouro, toca meu coração. Abençoando nosso pavidão. Bora, rei, rei. Ojo, o sol do mundo incendeia. Vai adiouro, toca meu coração. Abençoando nosso pavidão. Abençoando nosso pavidão. Olha, eu vejo que todo mundo incendeia. Gira, meu pavidão. Abençoando nosso pavidão. O domão aliciou. E aí, gente? Justiça do grande oió. A paz de o sol na terra de lheirar. Certeza que não está só. Ele é menino. Ele é menino. Moleque do que não. De amarelo. Seu destino é ser campeão. Seu destino é ser campeão. Ele é menino. Moleque do que não. De amarelo. A senhora não. Seu destino é ser campeão. Em Cuxirê. É a milagre. Salve, São Sela. Salve, São Sela. Na ginga. Malandro que está resistendo. Quem me protege, não bota. Quem me protege, não bota. Quem me xerê é a vila a cantar. E aí, gente? Salve, São Sela. Aronhei. Mojo lá. Na ginga. Tirando, tirando. Quem me protege, não bota. Quem me xerê é a vila a cantar. Salve, São Sela. Aronhei. Mojo lá. Na ginga. Na ginga. Malandro que está resistendo. Quem me protege, não dorme, não. Quem me protege, não dorme, não. Quem me protege, não dorme, não. É a vila que eu pedi adeus.